Música O prefeito Daniel da Padaria, o vice-prefeito João Paulo e os 15 vereadores eleitos tomaram posse na manhã de terça-feira, 1º de janeiro. A cerimônia foi dividida em duas partes. Na primeira, realizada na Câmara Municipal de São Roque, os eleitos apresentaram suas declarações de bens e foram empossados. A Câmara ficou lotada e, segundo a assessoria de imprensa, estima-se que cerca de 700 pessoas, entre munícipes e autoridades, participaram do evento. Na segunda parte de cerimônia de posse, Daniel seguiu a pé para o passo municipal para receber as chaves do prédio pelo ex-prefeito Efanel Nolasco Godinho.